Galera, é o seguinte, estou aqui no caminho, olha, veja só que loucura cara, chegou agora o meu produto, aí eu fui buscar, já já eu falo para vocês o que é esse pacote, estou indo para casa, estou indo para casa, quando chegar em casa eu vou abrir esse produto, vou mostrar para vocês exatamente o que é, uns produtos que eu queria comprar há muito tempo, e agora chegou, eu vou mostrar para vocês esses produtos, agora vou, pé na tábua que está longe de casa ainda Prontinho, prontinho, cheguei, 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 agora vamos fechar aqui o portão, Olha aqui, olha o produtozinho, é nóis, vamos lá, vamos lá, olha, esse pessoal quer comida, o que vocês querem? É comida? É comida? É comida não, rapaz. Aqui galera, deixa eu mostrar para vocês aqui agora, deixa eu sentar mais um pouquinho, deixa eu mostrar agora aqui para vocês o produto, Vou pegar aqui a tesoura, para a gente abrir aqui, olha, deixa eu, deixa eu, deixa eu abrir aqui para vocês verem, né? Dei aqui uma improvisada, para colocar isso nessa madeira aqui, Deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu, meter a tesoura aqui logo, Mostra aqui para os amigos aí, olha, É bom demais, não chega um produto assim, cara, Aí ó, está aberto aqui, Ele vem bem embalado, né? Ó, Não tem mais nada aqui dentro, está tudo ok, Olha aqui ó, Foi um kitzinho, Vem bem enroladozinho nesses plásticos bolha, Olha aí, Olha aí, Pense como vem bem embalado, né? Esse negócio, Olha aqui, O tanto de, 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 Saco bolha, foram quatro que eu comprei ó, Quatro produtos, Esse aqui galera, para quem não sabe, Isso aqui é Step Up, Ok? Agora vou mostrar para vocês aqui, Uma coisa importante, deixa eu ver se ele abre aqui ó, Aí ele vem flacrado ó, Eu vou abrir um aqui para mostrar, Não abre só assim fácil não, Pensei que fizesse assim ele abrir, mas não abre não, Abre não, Ó, Deixa eu abrir aqui um, para vocês verem o negócio aqui ó, Existe o Step Up e o Step Down, Eu já tenho um kit ali, tem um 10 Step Down, Mas eu nunca gravei vídeo mostrando ele né, Aqui ó, E esse aqui é o Step, Esse aqui é o Step Up, Esse daqui ó, Esse Step Up aqui que eu comprei, Ele é 2 e 1, Ele é Step Up, E também ele é Step Down, Entendeu pessoal? Por isso que eu comprei 2 e 1, Por que? Porque eu posso usar ele tanto, Para elevar a tensão, Ou para baixar a tensão, Entendeu? Aí você entra com a bateria de lítio aqui, 3.7, E vai para uns, sei lá, uns 10V ou 11V, Vou fazer o próximo vídeo, Vou gravar aí, O próximo vídeo, Eu ligando aqui a bateria de lítio, E a gente fazendo aqui a regulagem no tripode, Para a gente ver, Até quanto ele vai né, Ele pegar uma bateria de lítio aí, Por exemplo, Uma bem carregada, 4.1, 4V, Para a gente ver quanto ele vai elevar, Então, Olha só, Tem esses indutores aqui ó, 330mm, Cara, Esse daqui, Tem também, Tem também o Step Up, Normal, Só Step Up, Né? E tem essa, Essa versão aqui que ele é 2 e 1, Step Down e Step Up, Então, Eu achei muito interessante, Porque, Eu estou com um projeto aí, Eu estou com um projeto, Eu quero montar um, Eu quero montar um sistema, É um No Brick, Eu quero montar um No Brick, Para roteador, Entendeu? E aí, Eu vou precisar de duas dessas, Caso eu comprei quatro, Aí, Eu já comprei esse kitzinho aí, Comprei já para sobrar mesmo, E aí, É No Brick para roteador, Tipo, Se quando faltar energia, Você liga o seu roteador no sistema, E aí, Eu preciso de duas dessas, Vou precisar também de, Uma BMS, Vou comprar uma BMS ainda, Vou comprar, Talvez eu compre um kit, Esse conectorzinho jack, P4, Tem aqui também o banco de bateria, Eu tenho bateria ali de litio, Mas, Eu quero comprar, Eu vou comprar já o kit pronto, As baterias, A BMS, Com o carregador, Né? Isso aqui não, Porque eu já tenho, Então, Se já é uma mão na roda, Porque eu já tenho esse kit aqui, Vai ser muito bom, Então, Está aqui galera, Olha só, Está aqui, Os meus step up, E step down também, Cara, Eu estou, Estou doido para ver o funcionamento desse bicho aqui, Eu não sei, Assim, Só vejo o funcionamento pela, Pelo YouTube aí a galera aí, Fazendo os testes aí, Aplicando nos projetos, Porém, Eu nunca tive um desse, Step down, Ou step up, Eu nunca tive esses bichinhos aqui, Primeira vez, Ó, Bem, Bem topzinho ó, Bem, Bem elaborado aí, Gostei demais, Tem um tripotezinho aqui de 10k, De colchou, Olha ali galera, Meu pé de goiaba, Está bonito, Olha quem está ali, Furanguinha, Eu acho que essa câmera, Está ruim, Está suja, Deixa eu ver aqui, Melhorou ou piorou, Então está aí, Beleza pessoal, É isso aí, Esse era um videozinho, Bem simples mesmo aí, Só para mostrar para vocês aí ó, Esse produto, Só lembrando que, Quando eu faço compra, Ele não chega aqui na minha residência, Aqui, Quando eu estou gravando esse vídeo, Não chega aqui, Por quê? Porque eu não vivo em casa galera, Então, O produto pode chegar, E não encontrar ninguém, Eu posso estar viajando, E vai dar ruim, E aí eu deixo, Na casa da, O meu endereço, De compra, É na casa da minha irmã, Aí, É um pouquinho longe daqui, Não tem que ir, Passar pelo centro, Como vocês viram aí no vídeo né, Eu já estava vindo de lá já né, E chegou, Ligaram para mim, Eu fui buscar, Então, Tranquilo, Então é isso aí galera, Um videozinho simplesinho, Da minhas, Step Up, E Step Down, 2 em 1, Tranquilo, Está aqui o kitzinho ó, Para mim aplicar em meus projetos, Beleza, Esse foi o vídeo, E eu espero que vocês tenham gostado aí galera, Eu vou gravar a parte 2 aí né, Esse produto aqui, Vai ter um box 2, Esse é um box 1, Vai ter um box 2, Para mostrar para vocês, O funcionamento dele né, Em que nós devemos aplicar isso aqui, Vocês sabem que nós devemos aplicar né, Isso aqui você pode aplicar em fita de LED, Pode usar aí um sistema aí, De nobrick, Para roteador, Você pode estar usando esse aqui também, Para entrar aqui na bateria aqui ó, Na entrada dele, Para você, Baixar a tensão, Por exemplo, Entra 12, Você baixa a tensão, Para carregar celular por exemplo, Entendeu, Então é isso aí, Beleza, Vou finalizar o vídeo, Espero que vocês tenham gostado, E até o próximo vídeo, Valeu, Abraço.